E aí, pessoal, nós estamos num vídeo que é um Undertale para dois. É, eu sou o Gustavo, né? Eu tô jogando com essa hostinha aqui, ó. Gustavo, tu sabe o que mamãe sempre me diz? Espera um pouquinho, fica parado. Não sei azul pra pegar moras. Pra fingir que é moras. Não, não, não. Tenta clicar em mim. É que tu tem que ficar amarelo. Pra fingir, pra ser amigo. De bananas. Vamos, vamos. Vamos, vamos, eu tenho amigos de bananas. Tá bom. Pronto. Bananas. Eu quero atirar em você. Eu quero atirar, eu quero atirar. Não, não, não. Não. Eu quero atirar. Não, não. Atira. Não quero. Tá bom, tá bom. Não, acho que você não me engana. Ai, sério. Eu ainda nem sou. Para de fazer eu atirar em você. Não. Não. Para. Olha. O quê? Aê, tu quer ver o verdadeiro poder? Então atira. Tá bom. Um pouquinho. Atira ali, atira ali. Deixa, eu quero morrer. Vai, me mate você na hora. Vai. É difícil, não é preciso saber. Isso quer ver a minha força. Pare. Para. Para. Natasha me matou, gente. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ó, eu não vou falar palavrão, tá? Gente, eu não vou. Eu não vou. Está um belo dia lá fora. Está se esquentando. E o que você pode dançar? Mas você... Eu não, eu tomei na bunda! Por favor, não me maltrate. Deixa eu me atrapalhar. Não, eu tomei na bunda! Eu tomei na bunda! Natasha, vamos no azul, vamos no azul. No azul, vamos. No azul. É muito engraçado. O quê? Como você está atacando nessa tela? Eu não sei, não tenho ideia. Faz guerra de dedão, menos em mim. Por favor, guerra de dedão, menos em mim. Sai para cima e para baixo, Natasha. Natasha, faz guerra de dedão. Guerra de bundão? Sim. É, faz. Gente, olha, guerra de dedão. deixa espaço por favor eu quero espaço eu tô dentro desse quadrado agora eu tô no mundo das flores o sabor vai ser o mega flower vai vou trocar para ser o mega flower é o mega flower o meio é esse esquecemos de alguma coisa opa para nato pronto o sábado agora eu não tenho para Cara! Tudo é, Duete! A, do, doa, doa, doa! A boa já saiu. Aí a gente manda a música sem decidir. Duete, duete, duete... Não, Natal! Tu tá muito rápido. Eu deixei tu bem devagarinho. Não dá! Vamos lá, vamos ver se consegue. Uh! Uh! Vai, tenta seu metatotão, 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 vai, vai seu metatom. Não, para, 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 por favor, é que é difícil, por favor, para. Eu quero morrer, vai, me mata, vai, não, eu não quero. Caramba, fala. Espera aí, espera. Morreu, morreu, morreu. Ok, aqui, aqui, é o Mega Flower, está aqui no clio. Agora é só a vez, sabe? Eu vou ser quem? Perdoe, Jué. Vamos lá, Cristal. Tá, tá bom, vai. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Espera aí, eu vou trocar, eu vou ser o... Gente, olha para a cara desses, vamos colocar... Olha para a cara desses, só fiquem olhando, só fiquem olhando. Olha para a cara desses. Ih! Quem é esse metatom aí? Esse metabatatom aí. Ih! Pera 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 Pera, você não deixou nem clicar aqui, né? Pera um pouquinho Agora, agora, agora Descoisa, descoisa Quase no menos Tu vai ver uma coisa muito engraçada Vai, vai Clica no menos Vai, vai, fica clicando Pera 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 Vou atravessar você Pera 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 Tchau, tchau!